Olá, continuando essa série de vídeos sobre Erlang, a gente viu aqui os módulos, deixa eu mostrar aqui para vocês, módulos, declaração de módulos, o atributo módulo, e aí eu comecei a falar sobre o atributo export. O que o atributo export faz? Ele define que funções são públicas no seu módulo. Então você vai dizer aqui quais funções são públicas e, claro, o nome de uma função, na verdade, a identificação de uma função no Erlang inclui a aridade dessa função. Então não basta apenas dizer, olha, estou exportando a função de nome tal. Não basta, tem que dizer, estou exportando a função de nome tal com aridade tal. Então, melhor ver exemplos, né? Vamos ver um exemplo primeiro aqui, acho que facilita. Então aqui ele está dizendo, olha, a função add de aridade 2 está sendo exportada, a função reload de aridade 0 está sendo exportada, a função greet and add to de aridade 1 está sendo exportada. Nesse caso aqui, esse módulo, todas as funções estão sendo exportadas, mas eu podia chegar aqui e apagar aqui, e aí uma pessoa que fosse usar esse módulo ia poder usar useless add de aridade 2, useless greet and add to de aridade 1, mas não poderia usar hello. Hello só poderia ser usado pelas funções dentro aqui do módulo. Então essa é a ideia aqui, vamos ver se tem alguma coisa, isso aqui é usado para definir que funções de um módulo pode ser chamadas, tem uma lista de funções com sua aridade, a aridade de uma função é um inteiro, representa... Interessante, será que ele não tinha explicado até agora isso? A aridade de uma função é um inteiro representando quantos argumentos podem ser passados para a função. Esse é um tipo de coisa que eu gosto de explicar bem lá no início. Então sempre que você define uma função, você tem que definir junto a aridade. E na prática, é como se fossem... Aqui, olha, ele fala aqui, olha... As funções addxy e addxyz vão ser consideradas diferentes e escritas na forma add barra 2 e add barra 3. Então são duas funções diferentes, porque essa tem a aridade 2 e essa tem a aridade 3. Isso é uma informação crítica, porque funções diferentes definidas dentro de um módulo podem compartilhar o mesmo nome se e somente se elas tiverem uma aridade diferente. Então você não pode ter duas funções add de aridade 2, mas você pode ter uma função add de aridade 2 e uma função add de aridade 3. Funções exportadas representam a interface de um módulo. É importante definir uma interface que revela estritamente o que é necessário para ser usado e nada mais. Então você não vai colocar como públicas, não vai colocar lá no export, funções que são usadas somente localmente. Então uma coisa que às vezes acontece é você ter uma função que chama uma outra função que somente vai ter uns argumentos a mais porque você precisa inicializar. Então essa segunda função você não inclui no pacote público, somente a primeira função. Fazer isso deixa você mexer com os outros detalhes escondidos da sua implementação sem quebrar código que pode depender do seu módulo. Então assim, quando você faz desse jeito, diz, olha, só tem essas três funções aqui que eu estou deixando públicas. Essas outras cinco aqui estão privadas. Depois, futuramente, você pode mexer naquelas cinco, mexer na forma até que você implementa aquelas três, mas sem mexer nos argumentos, e assim você tem um pacote que não sai quebrando por aí quando você muda. Então o módulo que ele definiu aqui, que ele chama de módulo inútil, vai exportar uma função útil chamada add, que recebe dois argumentos. Então aqui, primeiro ele diz, olha, vou ter uma função add de dois argumentos. E depois ele define. Então a forma que você define a função, você coloca o nome da função, abre parênteses, as variáveis, as variáveis em Erlang começam com letras maiúsculas, no caso aqui, como é uma operação muito simples, os nomes das variáveis importam muito pouco, aqui, a e b, e retorna a mais b. Então aqui, na verdade, ele não está dizendo retorna a mais b, aqui ele está dizendo, olha, o corpo da função vem depois da seta, e no caso aqui, o corpo dessa função é somente a mais b, e aí, por definição no Erlang, o que ele retorna é somente o valor da última expressão. A sintaxe da função que segue, então, olha, aqui ele está dizendo como é que se define uma função. O nome da função, em minúsculo, os argumentos, podem ser vários, o traço e o corpo da função. Nesse caso aqui, o corpo da função é somente isso aqui, e termina com ponto. Poderia ser várias coisas aqui, olha, o nome, o nome é um átomo, o body pode ser uma expressão de Erlang separada por vírgulas, então você pode ter várias expressões de Erlang separadas por vírgulas. E a função termina com um ponto. Note que Erlang não usa a palavra-chave return, de retornar. Return é inútil. Em vez disso, a última expressão lógica de uma função a ser executada vai ter seu valor retornada à pessoa que chamou, sem você ter que mencionar. Então, você não precisa escrever return, porque o Erlang sabe que o que ele vai retornar é a última linha. Então, nesse ponto, eu acho que foi uma boa ideia dos criadores do Erlang. Na verdade, isso veio até, eu acho, do prolog, né? Porque aí você não precisa, evita que você coloque um return no meio lá da função, que seria uma coisa muito estranha. E a seguinte função, porque sim, todo tutorial precisa de um exemplo Hello World, não, adicione a seguinte função, eu tinha lido Andy aqui, né? Adicione a seguinte função, que é um Hello World. Sem esquecer de adicionar ela no atributo export. Então, toda vez que você adiciona uma função, ele adicionou o Hello World aqui, aí ele adicionou o Hello aqui. Senão, ninguém consegue chamar. Adicione a seguinte função, aí aqui, olha, comentários, como de duas percentagens, mostra um comprimento, aí o format é a função padrão usada para fazer a saída de texto, então, é o Hello, só tem um comando novamente, aí o format, abre parênteses, abre aspas, Hello World, t o n para pular a linha, fecha parênteses, ponto. O que nós vemos desta função é que os comentários são em uma linha apenas e começam com um percento. Usar dois percentos é somente uma questão de estilo, a função Hello, zero, também demonstra como chamar funções de módulos fora, módulos estrangeiros dentro do seu. Então, IO, eu estou definindo o módulo useless e eu estou chamando a função format que está no módulo IO, então eu chamo desse jeito aqui. Essa função padrão para fazer a saída de texto como escrito nos comentários. Uma última função que vai ser adicionada ao módulo, usando tanto a função ADD quanto a função Hello, então, essa aqui é uma função que chama as outras duas funções, GRIT and ADD TO, então ele recebe um X, chama a função Hello e depois chama a função ADD. Eu não gostei muito desse exemplo porque, se vocês olharem bem, não é um exemplo muito funcional. É um exemplo que tem saída, outro exemplo que... Não, o ADD é funcional, mas o Hello tem saída, tem saída no texto. Não esqueça de adicionar, GRIT and ADD TO, para a lista de funções exportadas. Então, as chamadas para Hello e ADD 2 não precisam... Ah, sim, ele está dizendo como são funções, Hello e ADD são funções que já estão dentro desse módulo, você não precisa colocar o nome do módulo. Eu acho que até você pode, mas não precisa, não faz muito sentido colocar isso aqui. E se você quisesse chamar o formato da mesma maneira que você chama ADD 2, outra função dentro do módulo, aí você teria que usar o comando import, import, você coloca import.io.format.1, aí nesse caso você pode chamar dentro do seu código, isso aqui, formate Hello World. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouco mais do import e colocar a mão na massa, criar um arquivo, chamar lá no terminal, que eu acho que isso que realmente é interessante para a gente. Até o próximo vídeo, pessoal.